Muito tem se falado, né gente, sobre a vacinação, contra a paralisia infantil. A gente já trouxe vários alertas, ontem mesmo a gente trouxe mais um alerta. Só que muitos pais ainda têm dúvidas sobre a necessidade ou não de vacinar os filhos. Então vamos esclarecer todas as dúvidas, né, sobre esse assunto com a pediatra e imunologista, doutora Lorena Diniz. Se você, pai, mãe ou responsável por alguma criança, tem alguma dúvida, manda pra gente aí a sua pergunta que ela já responde tudo ao vivo. 982-22-0016. Doutora, bom dia, obrigada por atender o nosso convite pra gente falar mais uma vez. A gente acabou de ver a reportagem, né, tenho certeza que a senhora acompanhando aí. A importância da vacinação, né, vamos quebrar essa barreira. Muita gente deixou de vacinar em época de pandemia, perdão, e aí nós temos os pequenininhos sem serem imunizados, né, contra a doença. Bom dia, Manuela, bom dia a todos. De fato, né, nós estamos em alerta vermelho, Brasil, pra retomada aí da paralisia infantil. Uma doença extremamente letal, extremamente mórbida, que deixa aí sequelas irreversíveis para as pessoas que se encontram aí não vacinadas ou com seu esquema de vacinação incompleto. A gente tem pergunta já à participação de telespectador. Vou pedir pros meninos colocarem na tela, por gentileza. Podem encher? A Gersiane Costa mandou o seguinte, bom dia, tenho uma filha que fez 5 anos, dia 7 de agosto. O meu filho que tem 6 anos, eles precisam tomar a vacina? Não, a vacina, ela é oferecida até os 5 anos de idade, né, 5 anos completos aí de idade. Então, acima disso, a vacina no momento não é recomendada. Então, vamos lá, eu vou entrar nessa porque eu também sou população, também sou interessada, vou fazer a minha consulta aqui. Eu tenho uma pequenininha de 1 ano e 3 meses, ou seja, 15 meses. Ela tem as 3 doses da famosa VIP, né? 2, 4 e 6 meses, não é isso, doutora, que são a polio, né? Ela tomou uma dose de penta valente, eu dei uma pesquisada lá nessa, penta consta polio. Então, já foi esse reforço? A dose que ela tomou da polio foi mês passado? A penta valente que tem na rede privada, ela contém polio. A penta valente que contém no SUS não tem polio. Então, ela tem que fazer a VOP, que é a gotinha oral separada. Agora, se ela tomou na rede privada, a penta valente da rede privada, ela conta com uma dose de polio injetável na mesma injeção. E aí, vamos entrar, então, nessa questão da gotinha ou injetável. Qual é a recomendação, né? Quando a criança tem que tomar a gotinha e quando tem que ser a vacina injetável? A vacina injetável é a vacina inativada, isso é, o vírus morto da poliomielite. Então, ela é indicada para toda a população e, preferencialmente, exclusivamente para aquela população com algum grau de imunossupressão, com baixa imunidade, que está tomando algum medicamento que é a baixa imunidade ou que tem alguma doença de base congênita ou adquirida que faz levar a baixa imunidade. Por exemplo, crianças com HIV ou imunodeficiências outras primárias. Então, por ser uma vacina viva, a polioral, ela, ao invés de se proteger, ela pode adoecer aí com a vacina. Então, crianças em situação de imunossupressão com baixa imunidade devem receber a VIP, a vacina contra a poliomielite inativada, que é a injeção. Ah, tá bom. Então, as outras podem tomar a gotinha, né? A gente tem mais perguntas aqui. Eu vou pedir para os meninos abrirem na tela, por gentileza, meninos. Aria Couto, sobre a paralisia infantil. O bebê de 10 meses tem que tomar dose de reforço? Todas as crianças aí abaixo de 5 anos, elas devem estar com o calendário vacinal em dia. Essa campanha multivacinação, os vacinadores vão olhar cada calendário, saber quando cada criança ali tomou a dose, a última dose. Antes de um ano de idade, como você disse, a gente toma 3 doses de paralisia infantil inativada, que são as injeções. Então, depois de um ano, indiscriminadamente, é feita uma dose de reforço com a polio oral, assim, a gotinha oral, se a criança não tiver nenhuma restrição. Então, no caso dessa criança de 10 meses, se tiver recebido as 3 doses, já provavelmente não precisa. Então, até que seja a data do reforço dela, com 15 meses. Vamos para mais uma pergunta. Franciele, bom dia, meu nome é Franciele. Minha filha tomou a vacina de Covid semana passada. Quanto tempo tem que esperar para vacinar as doses de reforço de 4 anos? É importante essa pergunta, né, doutora, para saber se às vezes pode até tomar no mesmo dia também, já que a gente tem essa campanha da multivacinação também, né? Exatamente. A vacina do Covid, né, até para as crianças, elas não precisam dar nenhum intervalo para outras vacinas do calendário infantil. Então, ela pode ser tomada no mesmo dia, no dia seguinte, em dias subsequentes, sem nenhuma contraindicação. O que não pode é deixar nenhuma vacina atrasada. Doutora, então, só para a gente fechar aqui, para a gente esclarecer, para os pais que estiverem nos acompanhando, a gente, infelizmente, não consegue abrir todas as perguntas que chegam. Se a criança de até 1 ano tomou as 3 doses, né, ela tem menos de 1 ano, então, ela não precisa receber uma dose agora nessa campanha. Mas se ela tem mais de 1 e não recebeu aquela dose de reforço após 1 ano, aí ela precisa procurar para a campanha. Exatamente, né, as crianças acima de 1 ano, elas já podem receber a paralisia infantil oral como dose de reforço aí da campanha e aproveitar aí naquela oportunidade de estar numa sala de vacinação e atualizar, né, completar aí outras vacinas também que estão em atraso. Obrigada, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É muito importante tirar essas dúvidas, porque muitos pais ficam perdidos, né? E aí, às vezes, acham, não, mas eu já tenho 3 doses do meu filho aqui, então está tudo certo. Não, se o seu filho tem mais de 1 ano e não recebeu o reforço, leve a criança para ser imunizada a gotinha. Se a criança não tiver nenhum problema, né, não tiver fazendo nenhum tratamento, nada, vai ser uma gotinha e vai ser fácil, fácil. Porque a gente fica tensa, né, de levar a criança para receber a agulhada, mas precisa. Obrigada, doutora, mais uma vez pela participação aqui conosco, tá bom? Boa semana. Eu que agradeço. Boa semana a todos.